Um protesto contra a violência sexual reuniu cerca de mil pessoas agora no fim da tarde no centro da capital. A ação foi uma resposta ao estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, gravado e divulgado na internet. A manifestação foi organizada em redes sociais e faz parte de uma mobilização nacional. O evento, por todas elas, reuniu representantes de movimentos sociais e comunidade na Esquina Democrática. Com catases denunciando machismo e pedindo respeito, os manifestantes chamavam a atenção para a frequência dos casos de estupro e pediam também justiça para que os 33 homens suspeitos do crime no Rio sejam punidos.